Vamos falar agora sobre outra ação que vem sendo executada pelo governo federal desde o início desse ano, que é a retomada de diversas obras que estavam paralisadas em todo o país, Roberto. Isso mesmo, Ana. Foi sancionada hoje a lei que institui o Pacto Nacional pela Retomada de Obras Inacabadas. A lei prevê a retomada de 5.662 obras na educação e 5.489 na saúde. Para a educação serão investidos 6,2 bilhões de reais, 458 milhões ainda este ano, 1,6 bilhão em 2024 e 2025 e 332 milhões em 2026. Recursos que vão garantir obras para a educação infantil, o ensino fundamental, profissionalizante e também novas quadras de esporte, cobertura de quadras já existentes, reformas e ampliações de estruturas. Para a saúde, o governo federal vai investir na ampliação e reforma de unidades básicas de saúde, em academias de saúde, na construção e ampliação de unidades de pronto atendimento, nas redes Segonha e Neonatal, Ambiência, Centro Especializado em Reabilitação e Oficina Ortopédica. Entre os critérios para a escolha das obras que serão retomadas, estão o percentual de execução, ano de contratação, se a instituição atende comunidades rurais, indígenas ou quilombolas e se o município sofreu desastres naturais nos últimos 10 anos. As obras devem ser concluídas em 24 meses, período que pode ser prorrogado por uma vez pelo mesmo prazo. O texto trata ainda de diretrizes para aplicação de recursos da política Aldir Blanc e também traz condições mais favoráveis de amortização a estudantes com contratos do FIES.